Olá, meus amores! Como vocês estão? Hoje, quarta-feira, vamos ter nossa aula de História e Geografia, vamos ter revisões sempre de História e Geografia, toda quarta-feira. E hoje a Tia Daniele vai falar sobre o módulo 5, vamos revisar o módulo 5. No módulo 5, ele fala escolas em diferentes lugares e tempos. E olha só o que a Tia Daniele trouxe aqui hoje, crianças, olha só esse quadro. Vocês conhecem essas pessoas desse quadro? Hoje a Tia vai contar uma história, sabe qual história? A Tia vai contar da história do Arcebe, que é a nossa escola. Então, olha só, para quem não conhece, quem não sabe da história do Arcebe, segundo ano, os papais, as mamães, a Tia Daniele vai contar para vocês da história da nossa escola. Então, olha só, aqui nessa foto está a família Bezerra. Aqui está o pai, o patriarca, que é o Ezequias Bezerra e a matriarca, que é a Cícera Bezerra. Quem não sabe, a Cícera Bezerra já faleceu, tem 3 anos que ela é falecida, foi morar no céu. E ela tem essas 7 filhas, eles, o casal, tiveram, tiveram não, tem essas 7 filhas, que é a Tia Áurea, que vocês conhecem. A Tia Tetê, ela não trabalha na escola, mas já trabalhou um tempo na escola. Tem a Tia Paula, que é a diretora, a Tia Paula, todo mundo conhece. Tem a Tia Vana, que também trabalha na escola. A Tia Vana é responsável pela cantina da escola. Tem aqui a Tia Ítula, essa daqui vocês não conhecem, porque ela também nem mora aqui em Imperatriz, ela mora em outra cidade, ela mora em Recife. Tem a Tia Rove, que, gente, quem não sabe, a Tia Rove é a minha mãe. A mãe da Tia Daniela é a Tia Rove. E tem a Tia Dark, que também trabalha na escola. Então, a família Bezerra tiveram uma conversa, foram uma conversa da minha avó, a Cícera, junto com as 4 irmãs, a Tia Áurea, a Tia Paula, a Tia Rove e a Tia Dark. Elas juntas estavam conversando um dia sobre o que fazer e veio a ideia de construir uma escola, de formar uma escola, porque todas as filhas delas tinham habilidades com pinturas, com desenhos. Então, era uma área que elas gostavam bastante e já atuavam. Então, elas decidiram montar uma escola. E esse sonho, elas estavam sentadas, conversando, e tiveram esse sonho de idealizar essa escola, de montar a escola. E foi criada a escola. Agora, vamos ver todas as transformações que teve com o passar do tempo nessas escolas. Agora, a gente vai para uma outra parte. Então, crianças, elas resolveram montar essa escola. Só que, antigamente, prestem atenção, no início da escola, ela foi criada aqui, nesse ano. Olha só o ano que a escola foi criada. Ela foi criada em 1992. Há muitos anos atrás. São lá 28 anos que essa escola existe. E no começo, ela se chamava Escola Arte de Educar. Vocês nem sabem dessa história. Mas, no começo, ela se chamava Escola Arte de Educar. E ela tinha três cores, essa Escola Arte de Educar. O uniforme era diferente. E ela tinha uma marca, que a marca era um trenzinho. Um trenzinho carregando lápis. E os lápis eram as três cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. Então, a Escola Arte de Educar, no início, era dessa forma. Tinha um trenzinho. Antes, eu não consegui um uniforme. Eu ia pegar um uniforme para vocês. Mas, se eu achar, eu mostro depois. Tinha um trenzinho, que era a logomarca da escola, com os lápis coloridos. E tinham essas três cores. Com o passar do tempo, a escola foi só crescendo, crescendo, crescendo. E não podia mais ter esse nome, Escola Arte de Educar. Porque era um nome muito infantil. Ficou infantilizado e foi crescendo até o ensino médio. Então, a gente tinha que mudar esse nome. Elas decidiram mudar o nome. E como foi feita essa mudança desse nome? Teve uma votação. Nem a tia Daniela sabia dessa história. Olha só, a tia Daniela pertence à família Bezerra. Mas, eu fui conversar com a tia Paula sobre como surgiu a escola. E nem eu sabia que teve essa votação. Teve uma votação com os alunos. Para eles escolherem que nome a gente faria essa troca. Que nome as diretoras, a diretora tia Paula e as sócias fariam essa transferência de nome. E foi feita uma votação. Então, tinha dois nomes que era para escolher. Tinha Centro Educacional Arte SEB. E tinha o Centro Educacional Bezerra. Só que todo mundo escolheu o Centro Educacional Bezerra. Porque a nossa família, o sobrenome dela é Bezerra. Então, foi escolhido esse o nome. Só que quando foi registrar a escola, não podia registrar Bezerra. Porque lá em São Paulo, já tinha uma empresa com esse nome. Centro Educacional Bezerra. E não pode se repetir o nome das empresas. Então, como já tinha o Bezerra, ficou então outro nome. Ficou o Centro Educacional Arte, que pegou do Arte de Educar. Veio o nome Arte, do Arte de Educar. E o SEB, que significa Centro Educacional Bezerra. Ficou a sigla, Centro Educacional Bezerra. E o nome foi registrado Centro Educacional Arte SEB. E mudou também as cores do Arte SEB. O Arte SEB agora, ele é só vermelho, azul e branco. Não é mais como o amarelo que tinha antigamente. Então, ficou essas três cores, azul. Vocês podem ver que o uniforme de vocês. A blusinha é branca, com uma parte azul. E tem sempre essa estrelinha, gente. Olha aqui a estrelinha, ó. A Tia sempre coloca nas aulas, olha só. Esse aqui, ele é o estrelido. Estrelido, ele é uma forma de um bonequinho, de um bichinho. Uma estrela. Em formato de pelúcia, para as crianças pequenas. Para a gente poder dar mais aulas, para a gente explicar. E tem toda uma explicação desse estrelido. Ele significa o quê? Ele significa, olha só. São cinco losangos. Losangos. Esse primeiro losango azul, significa a mãe delas. A minha avó, a Cícera Bezerra. Que está no topo. Olha, ele está no topo da estrela. Porque é a principal. É a pessoa principal. Os quatro losangos que sobram aqui, são das quatro irmãs, das sócias da escola. A Tia Rouve, a Tia Áurea, a Tia Dark e a Tia Paula. E essa é a história do Centro Educacional Bezerra. Vocês gostaram da história? Agora vocês vão saber de onde surge o nome, de onde vem todas essas informações. Um sonho da família Bezerra. E também na família Bezerra trabalham outras pessoas. Lá no financeiro, trabalha a Tia Carla, que é minha irmã. Trabalha a Michele, que é minha prima. Trabalha o Felipe, que é meu primo. Quando a gente tem uma empresa familiar, muitas pessoas da família vão trabalhar nessa empresa. E essa é uma empresa familiar, que tem bastante pessoas da família. Tá bom? Então, crianças, essa foi a história da nossa escola, da Escola Arte Sede. E agora vocês vão fazer essa tarefinha aqui, no caderno de História e Geografia. Primeiro de tudo, vocês vão fazer a margem. A Tia não fez a margem aqui, porque não está com a régua grande. Vocês vão fazer a margem. Depois vocês vão fazer o cabeçalho. Lembram do cabeçalho? A Tia Daniela já fez uma vez. Mostrando direitinho como é esse cabeçalho, que é o nome da Escola Centro Educacional Arte Sede. Imperatriz, o dia que você está fazendo. Aluno, que é o seu nome. E Tia Daniela. Vocês vão colocar, lembra do X, gente, depois do cabeçalho? Pula uma linha e vai escrever a atividade de casa. Pula outra linha, vai escrever a número 1. Nome da minha escola. A tia deu a aula e falou qual é o nome da escola. Vocês vão escrever na linha de baixo o nome da escola, com letra maiúscula. Para cada questão, vocês vão pular duas linhas. Uma para a resposta e a outra para não ficar uma embaixo da outra grudadinha, que não fica um caderno a organizar. Segunda, número 2. Minha série. Você vai escrever qual é a sua série. segundo ano A, segundo ano B. Nome da minha professora. Quem for da Tia Daniele vai escrever Tia Daniele. Quem for da Tia Luzilene vai escrever Tia Luzilene. Um amigo ou amiga. Você vai escrever o nome de um amigo seu, que você quiser, ou de uma amiga, ou de um amigo de uma amiga. Número 5. Desenhe sua escola e faça um belo colorido. Você vai fazer aqui no final do seu caderno o dedinho da escola e pintá-lo, para ficar bem bonitinho e caprichado. Cuidado com os erros autográficos. Começo de frase sempre com letras maiúsculas. Caprichar na letra. Não fazer com pressa. Vamos fazer a tarefinha devagar, caprichada, que tudo isso a Tia vai olhar. Terminou a tarefinha, a mamãe vai mandar para o e-mail da Tia e a Tia vai dar o ok. Tá certo? Então, acabou a nossa aula de Historiografia. Essa foi a história da escola Arte SEB. E um beijão, ó, para todo o segundo ano. E até a próxima, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.